Nós iremos fazer um videozinho diferente, assustei a galera aqui que não tava esperando isso aqui Estamos num lugar chamado Crazy Arcade, que é o sonho de todo moleque da quebrada Que é estar num lugar de um monte de fliperama, ai meu Deus Eu vou fingir que eu não vou assaltar um pra minha casa É o dono da Crazy Arcade, ele é filho do dono, ele queria ser filho do dono, mas não é Somos todos filhos de Deus Papinho, papinho Não, mas é sério, esse lugar é muito legal E aquilo que eles fazem, esses fliperamas que você pode levar pra sua casa, entendeu? Fazer um campeonato muito sensacional E tem vários formatos, eles fazem tipo personalizado Que é tipo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e o controle gay Gosto, te arrasou Controle RuPaul's Drag Race Opa, cresceu Daqui você vê a Integridade Nerd, acabou de vir de uma prova do curso Pra ficar brincando com a gente, tá com essa cara de meu Deus, queria estar em casa, mas tô aqui É a visão além do alcance Para de mandar essa nude, eu sei que você tá fazendo agora Essa aqui por acaso é de um cliente, mas o cliente adora Star Wars Você tá precisando nem falar o que que é, né Jesus Qualquer coisa que a pessoa pedisse, faz um fliperama em cima Tudo que ela pedir, você vai fazer um fliperama em cima Ó, aí fica desse jeito aqui Seguinte, agora que você já conheceu A gente tem a alma do meu grupo Eu vou enfiar a câmera em você Eu só queria falar Agora que vocês conheceram a Crazy Arcade A gente vai fazer um desafio proposto pela Thelma e pelo Ale Que é o seguinte, eles deram umas ferramentas pra gente Que é pra brincar de jogos mortais Quem sair com o braço ganha Vai ser bem divertido, eu tô brincando Pelo amor de Deus, eu preciso do braço A gente vai montar um fliperama que é isso aqui É um mini fliperama, tem um nome específico pra este fliperama? Fliperama portátil Fliperama portátil Iremos montar com tudo isso aqui Com o cabo, com conexão, eu vou queimar alguma coisa Vai sair fumaça, vai ser bem legal O Di é de perus, alguém já roubou as peças Eu desconfio do Di Aqui é criminalidade Sai dessa vida do creme Billy, para de quebrar as peças Escolha a cor aí, escolha a cor Escolha aí, escolha aí Ah, não, é o laranja, pô Laranja, laranja Aí eu tô tentando descobrir como que abre Não, o mais importante é o detalhe Vamos escolher a cor primeiro Depois a gente vê como monta Enquanto você vai comprar roupa Se você preocupa em montar Eu já descordei Eu vim causar Esse youtuber é o jornalista Porque não quer montar nada Gente, é estrelismo, né? Aquela coisa assim Eu deixo o povo montar Depois eu roubo a glória Eu falo que foi eu Tem um negócio pra trás aqui? Empurra Vocês querem ajuda? Não, ainda não Pera aí, pera aí, pera aí, gente Vamos quebrar a mão aí O mais rápido aqui foi o Vini O Vini aqui tá lindo O Vini é esperto Ele fez curso Ele fez proerd Gente, ó Tem um pininho aqui, ó Esse aqui já tá desmontado Então é só colocar a chave de frente e girar, ó Ele vai abrir Viu? Tava certinho Nós que é burro Nós é você e eu Você que tá montando Eu tô só gravado A primeira parte pra montar É montar o controlinho, certo? Colocar ele na... Gente, primeiro vocês tem que botar Como é que vocês vão colocar a base sem parafusar? É, Billy Vou parafusar agora, não é? Mas como é que parafusa Se eu não tem lugar pra parafusar o negócio do parafuso? Ah tá, você quer que prenda? Deixa aqui prenda É, é, é Aí, aí Gente Ah, eu falei Eu tô falando Né, aí Mas tem maldade Maldade demais É maldade, fi Tem muita câmera aqui hoje, entendeu? Não acostuma com esse negócio não Que não vai ter isso sempre Você vê o que tem de câmera aqui? É a câmera de todos os youtubers Olha aqui, ó Aquela câmera é do Di Aquela ali, cadê? Aquela ali é do Billy Aquela ali é da Thelma Que é o celular dela Essa aqui é do Vini Essa aqui também é da Thelma Entendeu? Juntamos todas as câmeras Para fazer esse negócio de multicâmera Aí você abre um vídeo do Leon Todas as câmeras é dele Pobreza pega Primeiro eu vou colocar isso aqui Que eu vou chamar de marcha Porque é manche Primeiro na base Você precisa encaixar esse aqui primeiro Mas aí, para depois montar uma base Para poder colocar os outros botões A gente vai colocar isso primeiro Primeiro os botões E depois vai colocar a caça por cima Arrasou, vamos fingir que foi o Billy Esses três botões Puxa a abinha Puxa a abinha É, para fora Puxa para cá e puxa a peça Beleza Aê Aê Conseguiu O Billy está montando toda a base do controle Que a gente usa para... Vai rolar o rolê todo O Vini está montando aqui o Start e o Select São dois botões importantes para quem tem um fliperama Aqui é onde dá os contatos Quando você aperta o botão Ele aciona Encaixar, teoricamente, é assim A parte menor Põe aqui no botão G Isso Agora é a parte de quem? Do Jiu Do Jiu É a minha parte? Como é que grava e monta? Como é que faz? Você acha que eu sou uma champ? Então só tem dois braços Não sei Fiozinho cheio de ponta O preto é terra Falei que ia queimar alguma coisa Nesse deitadinho aqui Eu vou começar por aqui Vou dar uma ajuda para ele Então, geralmente, eu coloco nesse de baixo aqui O negativo E só ir seguindo Colocando fiozinho Você vai Cada fio Opa No de baixo É no de baixo? Já errei Já queimei e explodiu É um negócio que, quando você vê de fora Parece muito mais difícil de manejar Mas é um negócio simples de fazer Não dê manual Porque com manual é muito mais fácil ainda Na teoria, você conseguiria montar uma sua casa Se você tiver as peças Obviamente É um kit só, na verdade Só que acontece O kit vai, depende do que o cliente tem Porque muitas vezes o cliente já tem os botões Tem tudo E só quer uma caixinha para fazer Tá É uma caixinha baratinha Uma caixinha que o custo-benefício dela é muito bom E também, se quiser, o kit completo eu também tenho Só que o legal aqui, gente É a diversão que nós estamos tendo aqui É algo que vocês podem ter na casa de vocês Vocês podem fazer na casa de vocês Vamos lá É o roxo É só você seguir a cor que está aí, ó Cada fio que o DJ está conectando aqui Representa a direção do controle que ele vai ter Então, tipo assim A gente está colocando o fio no left e no right Que são as direções do manche Tinha colocado a parte de baixo Agora Prender a parte de cima Aí, depois de todos os parafusos parafusados Porque o DJ passou 40 minutos para colocar esse parafuso aqui Até que eu descobri que dá para mexer de lado um pouquinho E aí, sai um pouquinho parafuso aqui, ó Aí você pode colocar ele no topo A gente montou um fliperama Isso aqui é um kit que você pode adquirir na sua casa junto com a sua família E você pode montar um desse Então, cara, a gente deu boas risadas montando aqui E é super divertido montar isso aqui Depois você pode jogar E, ó Não precisa disso aqui Isso aqui foi só para trollar a gente A gente só usou a chave Philips, ó Isso aqui tudo foi só para brincar de Goizanatomy Tem um faucet Porque é fazer um parto A gente nunca sabe se alguém vai engravidar no meio do negócio Entendeu? O Billy está aqui O Billy tem 19 filhos Você tocou nele, já era Cada software desse tem, tipo, mais de 10 mil jogos É muito jogo Olha, a Crazy Arcade vai estar na BGS desse ano E aí eles vão disponibilizar uns kits para você poder montar o seu fliperama lá ao vivo Uma coisa, tipo, um workshopzinho para você poder brincar Então, se você estiver planejando para ir na BGS esse ano Você pode participar do stand da Crazy Arcade Vai ser divertido Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente A gente passou um dia muito legal aqui na Crazy Arcade É o que, menino? O que é isso aí que está aqui? É o patrocinador? Na descrição do vídeo tem todos os links para você achar a Crazy Arcade Você conseguir o seu fliperama Entrar em contato com eles Eles estão bem legais São uma empresa muito familiar, como vocês estão vendo Vai ter pizza depois, eu não sabia Gente, alguém chama o helicóptero da ONU Então você já sabe, os links da Crazy Arcade estão aqui na descrição E você pode seguir a gente nas redes sociais O canal de todo mundo também está na descrição Seja feliz, obrigado Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau